Música Rola Capelli, rola Capelli, rola Capelli Fecha, fecha Fecha Capelli, fecha Capelli Aí, amor, aperta, aperta Eita, deita, deita Eita no saco bucho Ae, Capelli Agora encheu Segundo lugar O meu tá furado, não é possível E aí, quem ganhou? Olha, mordeita assim, ó Caramba, meu Ó, murchou já, não vale Aqui tá cheio, ó Pai, não deu certo aqui Não peguei o ar certo Cara, fica fazendo pose de modelo É possível Olha lá, olha lá Não, você também tem que fazer pose de modelo Olha aí, gente, pode encher Olha lá quem quis tirar Ai, gente Segundo lugar desafio Porque a presilha Eu coloquei torta Não entrava ali, ó Mas tá bom Tá valendo Mas no Capelli Não encheu muito, não É, o meu ficou mais cheio Não sei se tu viu muita canelinha Mas isso parece que cresceu Jesus multiplicou, né? Amém, Senhor Amém, Senhor Jura, fazia escopinho Com o arroz O arroz é mais fácil Muito seco Tá bom O louco daqui Podava comer o campo inteiro Tão um pouco lá em cima Um panelão de arroz Mais um Mais um Mais um Mais um Ó, ainda tá indo Eu já olhei mais um Nossa, eu vou no panelo Não, não Você tá, ó Só o que deixou aqui É assim É tão barato Agora fica até medo De fazer O que eu tô pensando é prontado É isso Olha o maçarico Não, mas o que pegou Foi o acendedor Olha lá, acendedorzinho Ó o acendedor ali É o senhor Tá acendo Eu não pegou nada Nem filmar Você tem medo Tem alguém Eu só quero saber Meu amor Que convém Juro o que farei O que você quiser Toda maré minha Se eu perder Você me ganha Se eu ganhar Você é minha Que eu perder Você me ganha Se eu ganhar Você me ganha Você me ganha Eu quero colocar Um Eu quero fazer Meu amor E vou ver Você me ganha E aí, vem Top é a fogueira Sai A gente E aí Isso E aí Fui O Godoy aparece do nada cara, ele tá tudo quieto, de repente ele cai na pele, até o susto. Olha ele atrás, a gente vê a fogueira o Godoy e o Godoy assim com a mão assim ó cara. Ele abre um sorrisinho cara. Nossa, tá muito bom assim. O Duda tá dando um bilar agora. Mostra o senhor, um tronco. Vamos viajar. Somos aventureiros. A gente vai com o Doutubo. Como é que eu sou milenor. Aplausos. 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 Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Não, mas eu quero ir embora. E aí Eu quero ir. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Oidao! Como é que o pessoal sempre entrou? I'm dreaming